Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O Rei Carlos e a Rainha Sílvia da Suécia estão em visita oficial ao Brasil e se encontram hoje com o presidente Michel Temer. Esse encontro acontece em São Paulo e é para lá que nós vamos conversar com o José Luiz Filho, que tem as informações para a gente. José, boa tarde. Olá, boa tarde, Jaime. O Rei Carlos participa do Fórum de Líderes Empresariais aqui em São Paulo. O Fórum de Líderes Empresariais foi aberto às três e meia da tarde aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O encontro é realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e reúne 62 empresários e executivos brasileiros e também suecos, além de representantes dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Indústria e também das Relações Exteriores dos dois países para debater temas nas áreas da indústria, tecnologia, finanças e governo. O Rei Carlos XVI Gustavo participa do encontro com empresários. Ele, aliás, fez a abertura do encontro às três e meia da tarde. O fórum está dividido em dois módulos principais, diálogos empresariais e também diálogos com o governo. E após cada um desses debates, desses fóruns, é aberto um debate que está previsto para durar 45 minutos. O governador Geraldo Alckmin e o presidente da República, Michel Temer, fazem o encerramento desse encontro hoje. A participação do presidente Michel Temer está prevista para daqui a pouco às 18 horas e 45 minutos. Depois, o governador Geraldo Alckmin e a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, oferecem ao rei Carlos XVI Gustavo, a rainha Sílvia e também ao presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer um jantar com 150 convidados. Brasil e Suécia mantêm relações diplomáticas há 191 anos e também são parceiros comerciais. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. E os principais produtos foram minério de ferro, de cobre, também café in natura e carnes. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil peças para carros e tratores, medicamentos e outros produtos manufaturados no valor de 972 milhões de dólares. E recentemente, o governo brasileiro também fechou a compra pela Força Aérea de 36 aviões de combate e também a transferência de tecnologia para a montagem e a manutenção dos caças Gripen, fabricados na Suécia. Este é o primeiro dos cinco dias da viagem oficial do rei Carlos XVI Gustavo e também da rainha Sílvia aqui ao Brasil. E além de negócios, durante a visita, o monarca sueco, o presidente Michel Temer, a rainha Sílvia e a primeira-dama, Marcela Temer, terão agendas marcadas no debate sobre direitos das crianças e também investimentos para a atração e geração de empregos, principalmente aqui no Brasil. Jaime, eu volto com você. Essas são as informações aqui de São Paulo e com você aí no estúdio em Brasília. José Luiz, obrigado pelas informações, trazendo para a gente a agenda presidencial e a agenda real também. Portinari, Dijanira, Iberê Camargo, Beatriz Milhazes, esses são apenas alguns dos artistas que compõem o acervo de mais de 70 mil itens do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, que completa 80 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais do museu na reportagem de Natália Mello. Para quem passa pelo centro do Rio de Janeiro, é impossível não notar o Museu Nacional de Belas Artes. Do lado de fora, uma arquitetura que impressiona. O estilo traz inspirações das renascenças francesa e italiana. Do lado de dentro, as escadarias do prédio nos levam a uma viagem no tempo, com esculturas e obras que retratam desde a época do Império até os dias atuais. Em 2017, o Museu de Belas Artes completa 80 anos de muita história para contar. O museu tem um papel fundamental na sociedade. Ele formula e é uma casa de conhecimento. simplesmente um lugar de exposição. Ele formula conhecimento, novas fruições e objetos para circular e pensarem a arte. A arte realmente é um recorte muito importante dentro da nossa cultura e do nosso país. Nesta galeria, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Dica Valcante, grandes nomes da arte moderna brasileira. Já na galeria do século XIX, a maior do museu, o destaque vai para a primeira missa do Brasil, de Vitor Meireles, e pinturas que são verdadeiros monumentos. Esta obra, feita sob encomenda do Estado Imperial, retrata a Guerra do Paraguai. Aqui na galeria do século XIX, a gente encontra a obra Batalha do Havaí, do paraibano Pedro Américo, e que representa um período importante da história do país de construção de identidade nacional. A obra é uma das quatro maiores do mundo pintadas em cavalete e tem nada menos que 50 metros quadrados. Só de moldura são mais de duas toneladas. E para que essas pinturas estejam sempre impecáveis é que trabalham os profissionais do núcleo de conservação e restauração do museu. Permite que as obras sejam preservadas para gerações futuras e que as pessoas possam conhecer esse acervo de uma maneira integral, assim, que elas sejam apresentadas da melhor maneira possível para que as pessoas possam conhecer o patrimônio. E em comemoração dos 80 anos do museu, vem novidades por aí. Vamos tirar essa geografia, essa espacialidade de sofrical brasileiro e vamos incluir peças importantes da arte, tanto latino-americana como europeia. Pretendemos estar inaugurando, em janeiro de 2018, um novo olhar curatorial dentro desse acervo, mesclando a arte brasileira moderna e contemporânea com o moderno e contemporâneo estrangeiro. O Museu Nacional de Belas Artes está aberto de terça às sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, domingos e feriados, da 1 da tarde, às 18 horas. Os ingressos custam R$ 8,00 e aos domingos a entrada é gratuita. Belíssimo lá, vale a pena a visita. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade publicou em 2012 um plano nacional para a conservação da ararinha azul. A reintrodução na natureza está prevista para 2019 e outra espécie de arara pode ajudar na recuperação. São 129 exemplares, todos em cativeiro. O Instituto Chico Mendes de Conservação publicou um plano para aumentar a população e a recuperação do habitat para a introdução da espécie na natureza. No esforço para a conservação, o estudo foi voltado para a maracanã verdadeira, já que a espécie compartilha características como micro-habitat e também alimentares. O estudo mostra a proposta da criação da Unidade de Conservação Federal e a interação das comunidades com as aves da região. Tem que preservar, né gente? Olha só, mais de 7 milhões e 800 mil declarações do Imposto de Renda já foram recebidas pela Receita Federal. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem a declaração neste ano. O prazo de entrega vai até 28 de abril. Neste ano, o programa Receita Net foi incorporado ao programa gerador da declaração, não sendo mais necessária, a instalação é em separado. Mais informações no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. A gente fica por aqui, voltamos daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais.